Ele é folgado, escorão, explorador e vacilão Seu nome é Vander Clayson O garoto sabe chão Haroldo! O que foi, Marisete? Tu não tá me vendo aqui do teu lado, não? Deixa de ser bruto Tu já foi comprar o pão e o leite? Ainda não E pare de me chamar de bruto Tu é que só faz pergunta idiota Haroldo, Haroldo, quanto menos esperar Eu pego o beco E tu pensa que eu vou achar ruim, hein? Vai não, vai não Deixa tá, bichinho, deixa tá Depois não fique choramingando pelas paredes Ó, e por favor Quando se passar pelo kitnet do Vander Glaze Dê um gritinho por ele e me chame aqui Pra quê? Pra ele vir merendar, Haroldo Eu não acredito, não Eu além de comprar pão e leite Tenho que chamar este bundão pra vir merendar com a gente Ô, Marisete Por que tu não chama logo este cagão pra vir morar aqui contigo, hein? E me deixa em paz? Pois se ele quiser vir, ele pode vir Porque ele precisa de uma orientação de uma mãe, de um pai Titi Marisete, Titi Marisete Pronto, aí Olha aí, parece que ele tá adivinhando Precisou nem chamar O sanguessuga já entrou Olha aí, Titi O Titi já tá começando de novo Liga não, Vander Glaze Ele é o tempo todo desse jeito É a idade Sim, Vander Glaze, eu já tava mandando mesmo O Haroldo em te chamar pra tu vir tomar Um cafezinho com leite e um pão Tu já merendou? Não acredito, que mulher besta Ainda não, Titi Mas eu aceito, aceito sim Até porque Eu nem jantei ontem Ô, coitado Haroldo, corre lá Vá buscar o pão e o leite pra gente merendar agora Antes que o bichinho dê uma agonia de fome Titi, ô Titi Eu não já disse que eu não tenho um parente vagabundo Fala, Vander Glaze, o que é? Titi, o senhor podia trazer pra mim uns dois pães e salvado Sabe por que, Titi? É que eu não tô conseguindo mastigar direito com o meu dente tramelado É muito baitolo um caba desse Olha aí, Titi O Titi me é humilhando Haroldo, deixa de humilhar o rapaz Vá comprar os pães agora mesmo Ah, e não esqueça de trazer os pães em salvado do bichinho Não tô falando mesmo que todo castigo pra corno é pouco Eu não quero mais nem ouvir nenhuma conversa Vá logo, Haroldo Vá que eu também tô com fome É, Titi, como diz o velho deitado Quem guarda com fome, jacaré nada de costas Vá aprender a falar menos ditado, caba vagabundo Haroldo Eu tenho culpa se eu nascer assim, se eu ser pra si Van der Klaiço